Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Produtor rural de Rio Maranal sofre prejuízos de mais de um milhão de reais por causa da longa estiagem. Dois carros furtados em Linhares são recuperados pela polícia. Radares desligados na BR-101 devem voltar a funcionar. Foragidos do presídio regional de Linhares são recapturados pela polícia militar. Governo do Estado anuncia pacote de medidas de contenção de gastos. Dos estúdios da Record News Espírito Santo em Vitória, uma entrevista com a senadora Rose de Freitas. Na coluna Economia e Negócios de hoje, Abel Fiorotti vai explicar o que é o produto interno bruto ou PIB do país. E o esporte, é claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E a longa estiagem continua a castigar a região norte do Estado. Um produtor rural de Rio Maranal sofreu enormes prejuízos por causa desta longa estiagem. A seca já provocou perdas nas lavouras de café, coco e pimenta do reino, que chegam a mais de um milhão de reais. Os prejuízos são incalculáveis. Agricultores do município de Rio Bananal não sabem mais o que fazer para amenizar as perdas nas lavouras por causa da seca. Na propriedade de Jonassir, o prejuízo passou de um milhão de reais. Eu não tenho como pagar meus fornecedores, não tenho como pagar banco, né? Não tenho como, infelizmente, manter minha palavra diante dos meus fornecedores e credores. Muitos agricultores estão na mesma situação e não tem como pagar dívidas de financiamentos. A maioria fez financiamento, como eu fiz também, né? A questão mais grave, o que acontece? Eu acionei o seguro. Aí o rapaz do seguro chegou aqui à minha terra e falou assim, ah, o seguro não cobre isso. O seu contrato, a sua pós de seguro não está valendo isso aí, não cobre essa situação de seca ou enchente. O café Conilon é a base da economia de Rio Bananal, só que nos últimos três anos a produção vem caindo gradativamente. É o caso desta lavoura de 29 hectares. Dos 50 mil pés de café, a expectativa de Jonassir era colher no mínimo 1.200 sacas de café Conilon nos últimos anos. Só que no ano passado, ele só conseguiu colher 250 sacas. E este ano, a situação piorou ainda mais devido à longa estiagem. E o agricultor só conseguiu colher 70 sacas. Infelizmente, a gente não sabe nem o que falar mais e o que fazer. Que o prejuízo, ninguém aguenta uma situação que nós estamos vivenciando hoje. A falta d'água também prejudicou a qualidade dos grãos, o que dificulta a venda. Tem grãos que chegam a estourar, não tem café, ele está chocho. Vou pegar o outro para você ver, está vendo? Ele fica quadradinho, esse é um café que já era para estar passado e não está, não tem nada, só tem água. Neste local, onde hoje só existe pedras à mostra, era por onde o rio Bananal passava. Aqui havia uma corredeira d'água. Hoje, só existem pequenas poças d'água. E era daqui, do rio Bananal, que o Jonassir retirava a água para irrigar sua lavoura. É isso mesmo, Jonassir? Correto. Eu obtive a licença do IEMA para retirar, colocar as bombas, para retirar a água para molhar minha lavoura. Mas, infelizmente, há seis meses que não corre um filete d'água aqui nessa pedra mais. Bombas de irrigação estão sendo lacradas por determinação judicial a pedido do governo do Estado por conta da crise hídrica. O que está impossibilitando os agricultores que ainda têm de onde captar água a irrigar suas lavouras. As perspectivas para os próximos meses não são nada boas. Pois é, segundo o secretário de Agricultura de Rio Bananal, a queda na produção do café com nilon, o carro-chefe da economia do município, chega a 70%. A maioria das lavouras está praticamente abandonada por falta de chuvas. A Prefeitura disse que têm buscado ajuda do governo do Estado para enfrentar o que é considerado a pior estiagem dos últimos 40 anos. Os radares instalados na BR-101 no perímetro urbano de Linhares, que foram desligados na última semana, devem voltar a funcionar nos próximos dias. A determinação é do Ministério dos Transportes. Eles haviam sido desligados por determinação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, por falta de recursos financeiros para mantê-los. A decisão de desativação dos equipamentos foi revista ontem pelo ministro dos Transportes, Maurício Quintela. O prazo é de 30 dias para que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres encontre uma solução para o problema. A intenção é transferir os equipamentos para as concessionárias que assumiram a manutenção de todos os serviços ligados às vias concedidas, aqui no Espírito Santo, a Eco 101. Mas isso terá que ser negociado pela NTT, responsável pela privatização destas rodovias. Quatro pessoas foram detidas com um carro furtado no bairro Planalto na tarde desta segunda-feira. Horas depois do furto, a polícia localizou o Corsa na garagem de uma casa da Rua 31, onde duas adolescentes e outros dois rapazes foram detidos. Dentro da residência, os policiais ainda apreenderam dois simulacros de arma de fogo e uma buche de maconha. Um outro carro furtado também foi localizado pela polícia no bairro Palmital na noite desta segunda-feira. A proprietária do Gol foi avisada e se deslocou ao local onde constatou que vários itens do sistema de som do carro haviam sido levados. A polícia fez buscas na região, mas os criminosos ainda não foram identificados. Na coluna Economia e Negócios de hoje, o Abel Fiorotti vai explicar o que é produto interno bruto ou PIB de um país. Confira. PIB, ou produto interno bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país em um determinado período de tempo. O PIB é a riqueza que o capital, máquinas, equipamentos e trabalhadores criaram na forma de produtos e serviços. Quando os jornais dizem que o PIB do Brasil caiu 4% em 2015, eles na verdade estão dizendo que em 2015 a produção de riqueza foi 4% menor que 2014. Esse percentual do PIB é, na verdade, a comparação do montante calculado em moeda descontando a inflação. Assim, calcula-se o crescimento ou a queda real da riqueza e não apenas o aumento de preço. O PIB não é todo do governo, dos trabalhadores ou dos empresários. Ele é distribuído de forma direta, envolvendo empresários e trabalhadores, e de forma indireta, como no caso do governo, que não participa ativamente na produção do país. A parte que vai para as mãos dos empresários e trabalhadores é chamada de renda, ou seja, uma parcela do que foi produzido. Então, tudo que é produzido rende algo para alguém que é empregado na criação de algum produto ou serviço. Por isso, sempre que você ouvir que o Brasil precisa crescer, saiba que isso quer dizer que o Brasil precisa produzir mais. E aumentar o seu PIB. Para isso, necessita empregar mais pessoas e capital, para viabilizar o aumento da produção. Mais pessoas e capital empregado significa mais PIB distribuído como renda. Para você, trabalhador, expandir a sua produção. Daí a velha vontade de todos os candidatos a cargos políticos, que sempre prometem fazer o país crescer para gerar mais emprego. E o seu resultado, a renda. Só para servir de exemplo, em valores correntes, o PIB do Brasil atingiu 1,47 trilhão de reais no primeiro trimestre deste ano de 2016. Na comparação com o mesmo período de 2015, houve uma queda de 5,4% no nosso PIB. Precisamos urgentemente reverter esse quadro. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas explicações e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira deve ser com variação de nuvens e chuva passageira. As temperaturas em Linhares variam entre 18 e 29 graus. Em Colatina, a mínima será de 16, a máxima também de 29. São Mateus com variação entre 18 e também 29 graus. Já em Vitória, as temperaturas oscilam entre 17 e 27 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, foragidos do presídio regional de Linhares são recapturados pela polícia. A gente já volta. Dois jovens fugitivos do presídio regional de Linhares foram recapturados pela polícia militar. Eles estavam escondidos na localidade de Agrovila, que fica próximo a Pontal do Ipiranga. A busca da polícia pelos dois jovens que recentemente fugiram da penitenciária de Linhares chegou ao fim. Mateus Costa e Bruno Alves Martins estavam escondidos na comunidade de Agrovila, interior do município, desde a última fuga registrada na unidade prisional. Os dois foram presos e imediatamente reintegrados ao sistema carcerário. Agora, as buscas se concentram para encontrar um terceiro fugitivo que ganhou as ruas exatamente na mesma data. Último dia 13. Trata-se de Lucas Francisco de Souza. Quem acompanha de perto a notícia da fuga e até uma sindicância aberta na casa de detenção de Linhares é a Corregedoria da Secretaria Estadual de Segurança, que quer saber em que situação os presos conseguiram sair da penitenciária. Também acompanha o caso o juiz da vara de execução penal e o grupo especial de trabalho em execução penal do Ministério Público Estadual. A penitenciária já sofreu sindicância em outras fugas nos últimos anos. O governo do estado anunciou nesta segunda-feira um pacote de cortes de gastos. Alguns órgãos estaduais serão incorporados a outros numa tentativa do governo de economizar. O pacote prevê a fusão entre duas agências reguladoras do estado. A partir da união entre Arce e Asp, será criada a Agência de Regulação de Serviços Públicos. Já a Superintendência de Polarização de Projetos Industriais terá suas atribuições absorvidas pela Secretaria de Desenvolvimento do estado. O Instituto de Desenvolvimento Urbano também será extinto e suas atividades serão executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O conjunto de propostas foi enviado à Assembleia Legislativa do estado nesta segunda-feira e promete a manutenção do equilíbrio financeiro do estado. A previsão é reduzir estrutura administrativa que a gente pode reduzir e reduzir despesas de custeio que são passíveis de diminuição sem nenhum prejuízo aos serviços prestados à sociedade. Pelo contrário, nós queremos otimizar, agilizar esses serviços que são ofertados à população. Somente entre janeiro e maio deste ano, a receita de Caixa do Tesouro sofreu uma queda de 214 milhões de reais. Isso por causa da redução da arrecadação de tributos e dos repasses do governo federal. Com a reestruturação, 32 dos 64 cargos comissionados serão extintos. Também serão reduzidos gastos com serviços administrativos. A economia total estimada é de quase 3 milhões de reais. Outra medida adotada pelo estado é o levantamento de depósitos judiciais provenientes de ações em que o estado é parte. Caso o projeto de lei seja aprovado, 60% desses recursos, ou seja, 125 milhões de reais, poderão ser utilizados para o pagamento de despesas. Inclusive para fazer face às despesas com o pessoal, porque nós vivemos um período de equilíbrio, mas com o caixa apertado. Todos sabem a situação que os outros estados têm vivido e nós estamos trabalhando para que esse equilíbrio seja mantido. As medidas seguem a política de enxugamento da máquina adotada na gestão do atual governo. Desde o início de 2015, os cortes com despesas de custeio já somam 20%. Além do fortalecimento do serviço público, o pacote deve garantir o pagamento dos servidores em dia até o final do ano. Temos o compromisso de manter as folhas e o pagamento dos fornecedores em dia. Esse é o grande esforço que o governo do estado tem que fazer e estamos fazendo isso a cada dia. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 443,00 a saca. Arábica 7 fechou valendo R$ 384,00. Punilote por 7, cotado a R$ 379,00 a saca. Depois do nosso intervalo, confirma uma entrevista com a senadora Rose de Freitas. Mas antes, vamos ver os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, olha, hoje no Tabelinha Esportiva, o assunto foi importante, continua sendo importante para os atletas que praticam futebol, principalmente aqueles de final de semana e outras modalidades esportivas. Como fazer, praticar a fisioterapia domiciliar? Quer dizer, se recuperar de uma contusão, de um problema muscular, assim como em outros casos. O Dr. Romulo Tessarolo está aqui conosco para dar as dicas. Dr. Romulo, quais são os principais materiais que se utiliza em casa para essa recuperação? São diversos materiais, mas o mais importante é você procurar um profissional para que possa te orientar. Então, após um futebol, que você está ali e teve uma contusão, um estiramento, a gente utiliza bastante o gelo, que vai impedir o processo de inflamação, o edema. Então, isso é muito importante. Além disso, existem alguns recursos, a massagem, que pode ser feita para aliviar a dor. O importante mesmo é que você procure um profissional para que te oriente, para que essa pequena lesão não se torne uma lesão ou uma complicação maior no futuro. Pois é, e são diversos materiais, gente, elásticos, para você fazer, muletas, todo o material necessário para a fisioterapia, até aquele calozinho que você faz, não é nada de umbigo de boi nas antigas, não, hein? Tem hoje o equipamento material adequado. O pessoal da Giraçóis Especialidades esteve conosco, mostrou todos esses materiais e diz que os principais utilizados são cadeira de rodas, cadeira para banho e também as muletas. E inúmeros materiais que são utilizados no dia a dia. Mas como disse o doutor Romulo, sempre com a orientação de um fisioterapeuta. Você pode fazer sozinho depois, mas tem que ter a visita periódica dele. Isso tem um custo-benefício. Você economiza combustível, locomoção, economiza tempo e sai com qualidade este trabalho. Obrigado, doutor Romulo. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos. Atletas de final de semana, fiquem atentos. A senadora Rose de Freitas, do PMDB, foi escolhida pelo presidente em exercício Michel Temer para ser a nova líder do governo no Senado. O anúncio aconteceu na última semana. Nesta segunda-feira, a senadora concedeu uma entrevista ao Hora News Espírito Santo, telejornal da Record News aqui no Estado, emissora da Rede Sim. Senadora, como é que foi para a senhora receber esse convite? Foi uma surpresa ou a senhora já esperava? É, num leite de hospital é uma grande surpresa, né? Mas, não, não esperava. Evidentemente que não. Eu estava vivendo um período difícil, tinha tido um acidente vascular cerebral. Mas, minha vida sempre foi assim, né? Aparece os desafios. Acho que viver é lutar. Então, quando eu recebi o convite, evidentemente, na hora eu não pude aceitar. Mas, depois, eu entendi que tem uma contribuição a dar, somando esforços para que o Brasil possa superar essa grave crise que vive. Agora, por que a senhora acha que a senhora foi escolhida? Que pergunta difícil você faz, né? Um bom relacionamento com os outros partidos. Não, eu acho que eu sempre aprendi, a minha maneira de viver, eu discuto aquilo que eu acho que merece uma reflexão coletiva, né? E política é uma arte coletiva de trabalho. Eu acho que foi, nós enfrentamos a comissão de orçamento, havia quatro anos sucessivos que o Brasil não tinha um orçamento da União, que desrespeita todas as áreas, saúde, indústria, agricultura. E nós conseguimos construir isso com um debate. Hoje, tivemos a presença de todos os partidos em todas as votações e terminamos o ano tendo um orçamento para a União. Isso foi um fato que teve até repercussão internacional, que o Brasil estava muito perdido nessa falta de uma orientação no plano de orçamentos públicos do país. Acho que isso ajudou também, porque eu sempre fui assim do diálogo. Eu também fui a primeira mulher a ser vice-líder na época do Covas. E sempre com a mesma postura de achar que democracia é convivência de todos. E convivência dos contrários. Ninguém pode ser excluído e acho que todos têm que participar da decisão. Acho que isso é o momento mais difícil do Brasil do que esse não tem. Pois é. A senhora, líder do governo, no momento em que é um governo interino, isso aumenta os desafios da senhora ou não? Olha, o governo pode ser interino e transitório, até daqui uns dias ele será interino. Ele continuará sendo transitório, porque todo governo, eleito ou não, ele é episódico. Ele tem um tempo para durar. Mas o país é permanente. E as decisões que tomadas no transitório, fora do transitório, do provisório, do temporário, são decisões permanentes que têm que acudir à agricultura, à saúde, à educação, tudo mais. Eu digo assim, o Michel Temer veio num dispositivo constitucional do impeachment que está no meio do caminho. Daqui 30 dias esse fato já se resolveu. Mas todas as decisões que ele tiver que tomar deverão ser decisões permanentes que vão alcançar o povo brasileiro em todas as suas áreas, suas dificuldades e ajudar a superar, inclusive, essas dificuldades. Senadora, a senhora já assumiu criando aí 10 comissões para analisar as medidas provisórias, tanto do governo Dilma quanto do governo Temer. Isso significa muito trabalho pela frente? Na verdade, eu quando cheguei para tomar pé da situação, eu encontrei um quadro acumulado lá, 10 MPs, 10 medidas provisórias que tinham sido emitidas no governo da presidente Dilma e em seguida já vencidas até. E até com a prorrogação para vencer. Então o primeiro ato foi instalar essas comissões para designar os seus relatores que a gente possa funcionar, que são matérias importantes. Inclusive, entre elas tem a 727, que é o PPI, que é o plano privado de investimento. O país não pode parar nesse momento com tanto desemprego e problema social de tudo que tem natureza. Essas comissões funcionárias, essas matérias de ser votadas é fundamental. Senadora, a presença da senhora como a líder do governo, isso de alguma forma beneficia o Espírito Santo? O Estado pode contar mais com a senhora? A gente pode colocar assim? Mas comigo é impossível. Quero te dizer que não foi por acaso que eu acabei tendo acidente cerebral, é porque já trabalhava 16 horas por dia. Eu nunca serei a líder do governo no Congresso Nacional, presidente da Comissão de Orçamento, relatora disso ou daquilo, em que eu não estiver ali representada por inteiro os interesses e a luta do meu Estado. Eu faço isso aonde estiver ouvindo, eu sei o alcance dessa emissora. Todos os municípios, aonde estiver, todos têm a presença do nosso trabalho. O que eu posso fazer a mais é que agora todas as matérias a ser votadas, elas serão discutidas diuturnamente com o presidente da República e todos os ministros. E com eles vou ter que despachar, alterar, não alterar, ganhar tempo para votar. E eu estarei lá sempre com a pauta do Espírito Santo presente. Senadora, como líder do governo, a senhora precisou deixar a comissão do impeachment do Senado. A senhora colocou no lugar da senhora, indicou para o lugar da senhora o senador Magno Malta. O que a senhora acredita que vai acontecer daqui para frente? A senhora acredita no impeachment? Esse processo já está definido, já estão ouvindo as últimas testemunhas, a parte de acusação e defesa. Brevemente, em menos de 30 dias, estaremos votando. A senhora ainda vota, a senhora deixou a comissão, mas ainda vota. Não, eu voto no plenário, como senadora. Eu votava como membro da comissão, que infelizmente naquele primeiro momento aconteceu, eu votei por escrito. Mas foi um marco na história da política do país, a presença da senhora lá. Isso foi noticiado em todas as televisões. É meio loucura, né? A coragem da senhora. Os médicos atrás querendo segurar a cadeia de rodas e você indo embora. Mas eu tinha muito receio, muito receio, de perdermos aquela votação por um voto e sacrificar a esperança que o povo alimentava de ter um outro cenário político. Então, eu estive ali com todo o empenho de fazer, contribuir para que esse país pudesse mudar. Senadora, para encerrar na sua conversa, claro, não poderia deixar de perguntar como é que está a saúde da senhora. Bem, olha, vamos dizer assim, a forma, para mim, para a senhora principalmente. E eu que gosto de conversar com Boa Capixala Mineira, você reaprende a falar, é um susto muito grande, mas é um aviso de Deus, né? Que alguma coisa precisa mudar. Então, eu estou bem, vamos preocupar, assim, mais com o conteúdo das ações que eu tenho que tomar todo dia. A forma, Deus vai ajudando e nós vamos tentando encontrar a melhor forma de representar a luta do povo capixala no Congresso. Eu posso fazer um agradecimento? Claro. Eu quero agradecer muito, vocês não sabem, eu guardo todas as mensagens, todas as orações, tudo o que mandaram para mim. E eu agradeço, porque a gente é um instrumento de fé. Eu tinha a minha e somado a fé de todos, aqui estamos. Bom, e assim, esta edição do Sin Notícias fica por aqui. Você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões para o número do WhatsApp. Deixe lá seu vídeo, foto e sugestões 998506060. Veja todo o nosso conteúdo nas redes sociais no facebook.com, barra TVC Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação aparece no seu televisor, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.